Caralho, o que? Olha isso, na moral, olha isso Vou entrar que ninguém vai entender nada nessa bagaça Cadê esse piado? Toma, trouxa Vou interrogar alguém aqui agora Falei? Vou interrogar agora Vem cá, filha da puta, cadê o baiano? Fala, seu filha da puta Cadê você? Toma, baiano Na cara, baiano Que isso, hein, garoto Que isso, hein, garoto Eu sou muito ruchador, moleque Nossa senhora Cara, esses caras são cegos ou não sei o que Esses caras passaram por mim e não me viu Olha isso Passou um aqui assim na garagem Eu não vi ele e ele não me viu também Ou seja, são os dois cegos Ai, que delícia Oi, seu Capitão Tchau, seu Capitão Quase que eu batatei aqui, né, mas beleza Oh, Ashe, quebra ali, Ashe, ó Quebra ali, Ashe Isso, garota Oh, Ashe pegando fogo, bicho Ah, véi Calma, vai pro lado Calma, vem, vem, vem Vai pro lado Vai pro lado, que ele vai ruxar Nossa, que mentira, mano Ah, mano, vai pro boiro Pô, ele me deixou na merda E matou o Rickzão? Matou, mano Vou tomar distância Vou fofocar pra ela Vou fofocar, vou fofocar Tá aqui na escada Puta, foi mal Vou fofocar pra ela Vou fofocar, essa foi boa, hein Nem pensei Ela te matou, Renan? Não Morre, filho da puta Vai, ó, o recruta tá vai ficando Vai ficar é parado, se você não sabe Ele tá parado Ô, Gilson, quebra o chão todo, mano Não, dá martelada Aí, ó, o recruta tava indo Atra, atra, atra a porra Calma, não dá sinal Mano, vocês tem carrinho ainda Dona, pudo, velho Aí, ó, caralho Aqui é a sala do Aternals Tchau, otário Nossa, velho Vai tomar banho Aí, Igor, tá com a C4 aí? Atrás, atrás, atrás Tô falando pra você que tem Ó, a S furou Aí, o C4 desceu aí É Esse cara o ia levar na C4? Sim Não, tô falando Ah, tá, entendi, entendi Entendi Entrando aí na nossa pegada Tô na nossa pegada, Ian Escada, escada Escada Ah, Gilson Fala com o meu Moro, mano E aí, tá sinuca, hein E aí, está brego Abre que aí, que ele vai correr, Igor A gente das forças inimigas Joga muito, mano, ó Olha, mano, atirei nele Cadê ele? A imberço, é imberço Vai no cachimbo A esquerda, vai esquerda aí Não, Igor, não, Igor, não Para com isso, meu Deus Toma, trouxa Não é o caralho, não é meu ovo Porra, olha isso, ó Tabela de sinuca, fera Acabou